Aos nossos membros da rede de conhecimento náutico desejam um Feliz Natal. Sempre no começo do ano existe aquela ideia de melhorias. Normalmente deixamos para pensar no final do ano o que nós poderíamos ter feito de melhor. Como sugestão, eu diria para todos os membros do conhecimento náutico, é nós vencermos a realização de um bom calendário para o próximo ano. Por isso estamos aqui para mostrar e sugerir uma ideia que todas as entidades usem o calendário de eventos do Facebook. Desta forma, acredito eu, pela minha experiência, que poderíamos ter durante um ano uma divulgação bem mais expressiva e maior com a divulgação do calendário. Hoje a internet mudou, mudou muito. As notícias têm de chegar às pessoas e não as pessoas procurarem as notícias. Se fazer um calendário estático e esperar que a pessoa vá buscar o calendário, é muito diferente de esse calendário chegar possivelmente até diariamente a você, sem a necessidade de você ir buscar o calendário. Vamos aqui, conhecendo um pouquinho do nosso trabalho, nós, esse ano, final de ano, nós implementamos a nossa revista, Revista Conhecimento Náutico, e também implementamos dessa revista as primeiras iniciativas do nosso Museu Náutico. Então, temos aqui, https, flipboard, barra, arroba, rascx, onde vocês podem entrar na nossa revista Conhecimento Náutico. Nossa revista de Conhecimento Náutico vai tratar de vários assuntos. Você pode pesquisar, então, até mesmo via celular, de forma intuitiva e agradável. Vem estar com a gente para aprimorar o trabalho e também aprimorar o trabalho, para as informações que chegam até você. Esta é a nossa ideia de cultura náutica e mentalidade marítima. Vou mostrar um pouquinho aqui do histórico, das iniciativas do nosso Museu Virtual. Você pode, aqui no Facebook, publicar uma foto de uma entrevista, um comentário. Esse comentário será analisado e, depois, será disponibilizado no nosso Mural Museu Virtual. Exemplo, aqui, da história da classe Sniper. Estamos aqui, diretamente, já no nosso Museu Virtual, com a história da classe Sniper. Aos poucos, iremos colocar os registros históricos. Contamos com você nesta atividade. Você, naturalmente, deve ter guardado em seus álbuns de fotografia os seus jornais. Escaneie uma mensagem, escaneie uma foto de um jornal, uma foto de uma revista e mande para a gente. Publique primeiro no Facebook. Nós iremos analisar e repassaremos para o nosso Jornal Virtual. Espero que vocês gostem desta nossa nova atividade. Acreditamos que este tipo de atividade contribui para a cultura náutica e mentalidade marítima. Um abraço a todos, um bom Natal e faremos um outro vídeo sobre o calendário. Olha só minuto. Apesar. Apesar. Apesar.